Eu acompanho um cara na internet, que trabalha com marketing digital, o Érico Rocha, não sei se vocês já ouviram falar dele. E ele é um expert no assunto. Um dia eu vou conhecê-lo ainda, o dia que eu conheci eu vou mostrar esse vídeo para ele. E ele fala assim, dentro das coisas que ele fala, daquilo que ele já aprendeu e que ele passa para frente, que feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Mas como assim que o feito é melhor que perfeito? Porque se você esperar a perfeição, você nunca vai fazer. Verdade. Nunca vai fazer. Então, o feito é melhor que perfeito. Chegou mais uma amiga aqui, qual é o seu nome? Deixa eu ver aqui o nome dela. Sônia. Oi, Sônia. Oi, professora. Tudo bem. Que legal. Então, a gente tem que ir para o campo de batalha. Tem que ir para o campo de batalha. Fazendo uma outra analogia, é na área da música. Eu acho que vocês conhecem o tal do Roberto Carlos, né? Por acaso, por acaso, ele é meu chará. Por acaso, ele é meu chará. É. Por acaso. E, numa das entrevistas que eu assisti dele, alguns tempos atrás, ele falou assim, que a música, né, a música que ele faz, ela nunca está pronta. Uma das entrevistas dele. Mas, chega a hora que ele tem que entregar para a gravadora, tem que entregar o serviço. Então, como ele é um cara, sei lá, ele partiu dentro daquilo que ele falou, eu busco o feito que é melhor que perfeito. Porque aquela música perfeita, 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 eu acho que ele nunca conseguiu. Só que ele chega no momento que ele tem que entregar, então, aquilo que ele entrega é fantástico. Então, a gente tem que entregar. O que eu sei fazer, eu preciso entregar. Se eu esperar ser melhor, e depois o ser melhor, 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 fazer, isso nunca vai acontecer. Porque a gente só aprende no campo de batalha. A gente só aprende no campo de batalha. Então, fica esse entusiasmo. Ah, não estou 100% pronto? Não estou 100% pronto. Quando eu vou estar 100% pronto? Nunca! 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 Porque nunca vou ser perfeito. Quem sabe um dia, né? Porque nós temos um destino, né? Todos nós temos um destino que é a perfeição. Então, aí, está vendo? A gente começa a variar o nosso assunto para algumas coisas mais sutis da nossa essência. Que nós nascemos para ser perfeitos. Só que nós nascemos e estamos começando. Estamos numa trajetória. Um dia a gente vai ser melhor do que a gente é hoje. Está bem? Verdade. Vamos lá.